Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de entrega das credenciais de novos embaixadores de 16 países à presidenta Dilma Rousseff. A partir deste ato, o embaixador assume oficialmente suas funções no Brasil. Acompanhe a solenidade que começa neste momento no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento a credencial do embaixador do Azerbaijão. De acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o embaixador ou a embaixadora assume oficialmente suas funções no país a partir, então, da entrega das credenciais, das cartas credenciais ao presidente da República. A carta credencial é um documento assinado pelo chefe de Estado do país de origem que indica a classe do chefe da missão diplomática e pede que seja reconhecido oficialmente. O Azerbaijão é um país localizado na fronteira entre a Europa e a Ásia. Possui grandes reservas de petróleo, um grande potencial agrícola Brasil e a Azerbaijão mantém relações diplomáticas desde 1993, segundo o Itamaraty. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, o Azerbaijão ocupa a posição número 126. As exportações brasileiras para o país somaram 22,8 milhões de dólares no primeiro semestre de 2012, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil exporta para o Azerbaijão principalmente produtos básicos, com destaque para as carnes. O Brasil exporta para o Papão 2,0 coinedtaa 4,8 milhões de dólares no mesmo Gaspar Tasmania. E aí o Brasil exporta para o Facebook, com destaque para o desempenho em Brasileiro, e aí o Brasil funciona extremamente polêmica. Obrigada... O Brasil exporta para o Instituto Bordos Caral. E aí A presidenta Dilma Rousseff recebe as cartas credenciais de 16 novos embaixadores estrangeiros que passarão a representar seus países de origem no Brasil. Na prática, com a entrega da carta, o embaixador assume oficialmente sua função. Os países representados nesta cerimônia são Azerbaijão, Bulgária, Bangladesh, Bélgica, Arábia Saudita, Catar, Cazaquistão, Burundi, Egito, República do Congo, Guiana, Itália, Chile, México, Haiti e Moçambique. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial do embaixador da Bulgária. A Bulgária, que é um país da Europa, estabeleceu relações diplomáticas com o Brasil em 1961. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, a Bulgária ocupa a posição número 83. As exportações brasileiras para o país somaram 220 milhões de dólares no primeiro semestre de 2012, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. A Bulgária, que é um país que se tornou com o Brasil emissão, de acordo com o Brasil emissão, de acordo com o Brasil emissão. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial do embaixador de Bangladesh. Nesta cerimônia, a presidenta Dilma recebe as cartas e cumprimenta cada embaixador desejando boas-vindas ao país. O embaixador dá início às suas atividades quando entrega as suas credenciais ao chefe de Estado do país que o acolhe. Bangladesh é um país asiático que tem o oitavo maior número de habitantes. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, Bangladesh ocupa a posição número 56. As exportações brasileiras para o país somaram 320 milhões de dólares no primeiro semestre de 2012, de acordo com o Itamaraty. O Brasil exporta para Bangladesh principalmente produtos semi-manufaturados, como açúcar e óleo. E já as importações de produtos de Bangladesh foram 108 milhões de dólares, somaram 108 milhões de dólares no período. O Brasil importa principalmente produtos manufaturados de Bangladesh. Lembrando que os embaixadores têm a tarefa de negociar, representar e informar o seu país sobre o que ocorre no exterior. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país e em geral para celebrar tratados entre o país que representam e o país que os acolhe. Legenda Adriana Zanotto Neste momento, a presidenta Admar Rousseff recebe a carta credencial do embaixador da Bélgica. Essa cerimônia é realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A presidenta recebe as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 16 países que servirão no Brasil. Este é o novo embaixador da Bélgica no Brasil. Lembrando que a Bélgica é o membro fundador da União Europeia, onde fica a sede da entidade em Bruxelas. E no ranking dos parceiros comerciais do Brasil, a Bélgica ocupa a posição número 21, segundo o Itamaraty. As exportações brasileiras para o país somaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares no primeiro semestre de 2012. O Brasil exporta para a Bélgica principalmente produtos manufaturados, com destaque para o suco de laranja. Já as importações de produtos da Bélgica foram de 1 bilhão e 100 milhões de dólares no período. O Brasil importa principalmente produtos manufaturados da Bélgica, como remédios e automóveis. As relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre relações diplomáticas de 1961. É um tratado adotado pela Conferência das Nações Unidas sobre relações e imunidades diplomáticas realizada em Viena e representa um esforço bem sucedido na codificação do direito internacional relativo aos direitos e deveres dos Estados na condução das suas relações. A Convenção entrou em vigor em abril de 1964. A Convenção entrou em abril de 1964. A Convenção entrou em abril de 1964. Reino da Arábia Saudita Reino da Arábia Saudita A presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento a credencial do embaixador da Arábia Saudita. Essa solenidade é realizada no Palácio do Itamaraty em Brasília. De acordo com a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, o embaixador ou embaixadora assumiu oficialmente suas funções no país a partir da entrega de suas cartas credenciais. Essa solenidade costuma ter uma grande diversidade cultural e de cores devido ao uso por alguns dos diplomatas dos trajes tradicionais, como é o caso agora do embaixador da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país do Oriente Médio e tem relações diplomáticas com o Brasil desde 1968. Os dois países têm acordos de cooperação técnica, científica e econômica e também na área militar. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, a Arábia Saudita ocupa a posição número 18. As exportações para o país somaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares no primeiro semestre de 2012, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil exporta para a Arábia Saudita principalmente produtos básicos, com destaque para as carnes. A Presidenta de Marcos Félio recebe as cartas credenciais do Brasil, a Presidente de Marcos Félix e a Arábia Saudita. de 16 novos embaixadores estrangeiros que passarão a representar seus países de origem aqui no Brasil. Estado do Catar, Mohamed Ahmed Al-Raiki. Na prática, a partir desta solenidade de entrega de cartas credenciais, o embaixador assume oficialmente sua função. Os países representados nesta cerimônia, que é realizada no Palácio do Itamaraty, são Azerbaijão, Bulgária, Bangladesh, Bélgica, Arábia Saudita, Catar, Cazaquistão, Burundi, Egito, República do Congo, Guiana, Itália, Chile, México, Haiti e Moçambique. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial do embaixador do Catar. O Catar, que é um país do Oriente Médio, tem relações diplomáticas oficiais com o Brasil desde 1974, três anos após a independência do Catar. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, o Catar ocupa a posição número 69. As exportações brasileiras para o país somaram 203 milhões de dólares entre janeiro e agosto de 2012, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil exporta para o Catar, principalmente, produtos básicos com destaque para o minério de ferro e carne de frango. Já as importações de produtos do Catar somaram 498 milhões de dólares no período. O Brasil importa principalmente produtos manufaturados, como combustíveis e plásticos. Os embaixadores têm a tarefa de negociar, representar e informar o serviço do Catar. os seus países sobre o que ocorre no exterior. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país em geral, para até celebrar tratados entre o país que representam e o país que os acolhe. As relações diplomáticas são definidas no Plano do Direito Internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. As relações diplomáticas são definidas no Plano, com os maus de su college, as relações informadas na Em 들어 Organiza das Red Cidades Internacional naya. República do Cazaquistão, senhor Bakhtijan Orbardayev. Nesta cerimônia, a presidenta Admar Rousseff recebe as cartas credenciais e cumprimenta cada embaixador desejando boas-vindas ao país. O embaixador dá início às suas funções quando entrega as suas cartas credenciais ao chefe de estado do país que o acolhe. Neste momento, a presidenta Admar Rousseff cumprimenta o embaixador do Cazaquistão, o novo embaixador do Cazaquistão no Brasil. O Cazaquistão é um país da Ásia Central que mantém relações com o Brasil desde 1991. Desde 1993, ou seja, dois anos depois da independência do Cazaquistão que ocorreu em 1991. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, o Cazaquistão ocupa a posição número 93. As exportações para o país somaram 38 milhões de dólares entre janeiro e maio de 2012, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil exporta para o Cazaquistão principalmente produtos manufaturados com destaque para aviões. Já as importações de produtos do Cazaquistão foram de 30 milhões de dólares no período. O Brasil importa principalmente produtos como sal, cimento e combustíveis do Cazaquistão. Os embaixadores têm a tarefa de negociar e informar os seus países sobre o que ocorre no exterior. Eles detêm plenos poderes para representar o seu país, para celebrar tratados entre o país que representam e o país que os acolhe. Brasília é uma das 15 capitais do mundo que mais tem embaixadas residentes. O embaixador, então, lembrando, é aquela pessoa que representa o país e informa o seu país sobre o que acontece no exterior. Segundo o último levantamento do Itamaraty, são aproximadamente 140 embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Alguns desses países mantêm relações diplomáticas com o Brasil, mas não dispõem de representação permanente em Brasília. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Presidenta Dilma Rousseff recebe neste momento a carta credencial do embaixador do Burundi, que é um pequeno país da África. Brasil e Burundi mantêm relações diplomáticas desde 1980, segundo o Itamaraty. Nesta cerimônia, a presidenta Dilma recebe as cartas credenciais e cumprimenta cada embaixador, desejando boas-vindas ao país. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, Burundi ocupou a posição número 212 em 2011, mas as exportações brasileiras para o país vêm crescendo e passaram de 180 milhões de dólares no primeiro semestre de 2011 para quase 300 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. O Brasil exporta para o Brasil exporta para o Burundi principalmente produtos manufaturados como borracha e máquinas mecânicas. Já as importações de produtos do Burundi foram de 34 milhões de dólares no período. O Brasil importou principalmente produtos químicos orgânicos do país. Você acompanha esta cerimônia tradicional que marca o começo oficial do serviço de um embaixador em Brasília. Atualmente, a capital federal abriga mais de 120 embaixadas residentes, incluindo a missão da Liga dos Estados Árabes, da União Europeia e o escritório da representação palestina. Aplausos 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 A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Itamaraty, em Brasília, as cartas credenciais de embaixadores estrangeiros de 16 países que vão representar os seus países aqui no Brasil. Lembrando que as relações diplomáticas são definidas no Plano do Direito Internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Legenda Adriana Zanotto A presidenta Dilma recebe as cartas credenciais e cumprimenta cada embaixador desejando boas-vindas ao país. A república árabe do Egito, senhor Rossan Zaki. A república árabe do Direito Internacional Neste momento, a presidenta Admar Rousseff cumprimenta o embaixador do Egito. As relações diplomáticas entre Brasil e Egito foram estabelecidas em 1924. No ranking dos parceiros comerciais do Brasil, Egito ocupa a posição número 34. As exportações brasileiras para o país passaram de 1 bilhão e 600 milhões de dólares entre janeiro e agosto de 2012. O Brasil exporta para o Egito principalmente produtos básicos, como carnes e semi-manufaturados, como o açúcar. Já as importações de produtos do Egito somaram 115 milhões de dólares num período. O Brasil importou principalmente adubos e fertilizantes. A presidenta Dilma recebe as cartas credenciais. De 16 novos embaixadores estrangeiros que passarão a representar seus países de origem no Brasil. Na prática, com a entrega da carta credencial, o embaixador assume oficialmente sua função. Os países representados nesta solenidade são Azerbaijão, Bulgária, Bangladesh, Bélgica, Arábia Saudita, Catar, Cazaquistão, Burundi, Egito, República do Congo, Guiana, Itália, Chile, México, Haiti e Moçambique. Legenda Adriana Zanotto 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 A presidenta Dilma Rousseff recebe a carta credencial, neste momento, do embaixador da República do Congo. A República do Congo é um país africano que tem relações diplomáticas com o Brasil desde 1980. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto